Oi pessoal, nós estamos aqui hoje na academia ao ar livre do Parque Ramiro, onde vamos trabalhar alguns dos exercícios de membros inferiores. Também vamos usar as barras para trabalhar um corpo de membro superior. Esse é o aparelho à cadeira extensora, só que hoje nós vamos utilizar de outra forma. Nós vamos trabalhar posterior de coxa nesse aparelho. Enconstando o joelho na cadeira, jogando o quadril à frente e com uma leve flexão de joelhos, trazendo o aparelho para cima e para baixo, cima e para baixo. O ideal seria de 8 a 12 repetições, em 4 séries, para cada perna. Bom, esse aparelho aqui é o leg, então normalmente faríamos com as duas pernas. Para fazer algo diferenciado, vamos dificultar fazendo com uma perna só. Com o apoio do pé mais próximo do calcanhar, uma das pernas você apoia próximo ao seu corpo. Então, fazendo uma extensão de joelhos. Detalhe para extensão não ser uma extensão total. Esse exercício pode ser executado de 4 a 5 séries cada perna, de 8 a 12 repetições também. Aqui na barra nós vamos trabalhar um exercício para costas e um para tríceps. Posição inicial de costas com os braços apoiados na barra. Abertura na altura do quadril. Então, com uma flexão de cotovelo, levando o quadril para baixo e trazendo o tronco para cima. O ideal seria em 4 séries, 12 a 15 repetições. Segurando abaixo da barra com a abertura dos braços um pouco além da linha do ombro. Apoiando os pés no chão, o joelho fletido, levantando o quadril e fazendo a flexão de braço até o peito chegar próximo à barra. O ideal seria de 8 a 12 repetições, divididas em 3 séries.